Música 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 Eu aqui Ficar no centro do peito Fazer um manto pra começar Quem quiser Cantar um junto Fica à vontade Música 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 Asatoma Satgamaya Tamasoma Jotir Gamaya Rityormam Ritam Gamaya Asatoma Satgamaya Tamasoma Jotir Gamaya Rityormam Ritam Gamaya Asatoma Satgamaya Tamasoma Jotir Gamaya Rityormam Ritam Gamaya Asatoma Satgamaya Tamasoma Jotir Gamaya Prithyormamritam gamaya Asatoma sat gamaya Tamasoma jyotir gamaya Prithyormamritam gamaya Asatoma sat gamaya Tamasoma jyotir gamaya Prithyorma Amritan Gamaya, Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Prithyorma Amritan Gamaya, Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Prithyorma Amritan Gamaya, Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Prithyorma Amritan Gamaya, Om Chante, 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 Hariy Om Bom dia, a gente agora vai começar a embarcar nossa grande aventura do Giochi. 2018. Não sei se vocês chegaram a assistir algum vídeo meu nesse ano da série Em Trânsito. Eu comecei com ela lá na Índia há relativamente um ano. E, teoricamente, dia 21 de dezembro é o que é chamado solstício de verão na Michára Sul. E, teoricamente, na astrologia grega, esse marco inicia o signo de Capricórnio, como a gente vai ver. O de outros. Inicia o signo de Capricórnio e começa dia 14 do 1. Então, para evitar essas confusões, ver chamar de Capricórnio, eu vou chamar de Macara, que é o nome em sânscrito, e assim sucessivamente. A gente aqui não está falando do que é o conceito de signo tropical da astrologia que a gente está acostumando. A gente aqui está considerando uma outra forma de enxergar, que é através das estrelas. Não vou entrar muito no detalhe técnico daqui da coisa. Mas saibam que Macara, nesse sentido, não é o Capricórnio da astrologia grega. Ok? Na astrologia grega, Capricórnio começa 21 de dezembro. O de outros, atualmente. Macara começa 14 de janeiro. Certo? Esse é o primeiro aviso importante. Segundo aviso importante é que essa leitura que a gente vai fazer aqui não é sobre o que vai acontecer, e sim sobre o cenário que as coisas vão se passar. Certo? Então, por exemplo, no cenário de uma guerra, da segunda guerra, é difícil aparecer uma pessoa tocando flaufe e tomando uma taça de vinho. Mas se, eventualmente, isso acontecer naquele cenário, por mais que aquilo seja improvável, aquele cenário não é muito coerente, vamos chamar assim, provável com aquele tipo de cena. Certo? Então, a nossa ideia aqui é ter uma noção da previsão do cenário, e não sobre a previsão do arte. E não sobre a previsão, digamos assim, do que vai estar acontecendo com os personagens no palco em si, mas sim o que vai estar acontecendo com o cenário onde os personagens vão estar se comportando. Certo? Então, por exemplo, agora, a gente está do lado de fora da casa com mosquito. Só pelo fato de a gente estar do lado de fora da casa com mosquito não quer dizer que eles vão te picar. Mas quer dizer que tem mais probabilidade de você ser picado do que quando a gente estava dentro da sala. Isso não quer dizer que você estar fora da sala vai implicar em você ser picado no mosquito. Mas tem uma chance maior. Você conseguiu entender a linha de raciocínio? Então, o cenário contextualiza as ações. E, em algum grau, parametrizam as ações. Então, quando a gente tem uma, digamos assim, uma previsão de um cenário mais promado, a gente pode falar assim, ah, hoje vamos sair de noite, sexta-feira. Aí você está no Rio de Janeiro. Ah, a polícia militar está invadindo a Rocinha. Você fala, pô, acho melhor não passar por ali. Não que se você passar, você vai ter um problema. Mas tem uma questão da relação entre o cenário e o quanto aquilo dali, de alguma forma, parametriza mais forte ou menos forte. determinados tipos de contexto. Até aqui tudo bem? Então, nesse sentido, a gente aqui não vai estar falando sobre o que vai acontecer. A gente vai estar falando sobre como vai estar o clima das coisas que vão estar acontecendo dentro. Certo? Essa é uma segunda informação importante. Uma terceira informação importante, que isso daqui não é sobre a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Para transpor isso que a gente vai estar conversando para a tua vida, a gente precisa parar e ver quais são os astros que estão ativos no teu mapa e quais não estão. Por exemplo, nessa parte agora de Capricórnio, a gente tem um aspecto bastante importante que a gente vai estar com o queto em Capricórnio. Todas as pessoas que estão com o queto ativo no mapa vão sofrer, digamos assim, muito mais influência desse parâmetro do que outras pessoas. Por exemplo, se você está em Ubatuba e você gosta de ir para a praia, se a praia está cheia, isso é uma informação muito mais relevante para você. Se você não gosta de ir na praia, você fica na piscina. Certo? Se você gosta de ir para a piscina, o sol é mais importante para você do que você tem gente na praia. Certo? Então, o contexto é o mesmo, só que como as pessoas estão vivenciando aquele contexto muda muito de acordo com qual astro está ativo no teu mapa. Isso só dá para saber em conversa pessoal. Então, o objetivo disso daqui não é entender como vai ser o seu ano de 2018. Mas isso vai ajudar, se você quiser, a entender o teu ano de 2018. Se você entender quais são os astros que estão mais ativos no teu mapa e quais estão mais dormindo. Ok? Essa é uma terceira informação importante. Isso daqui não é uma previsão para o que vai acontecer em 2018. Isso daqui não é uma previsão para o que vai acontecer na tua vida. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tendo uma noção do tempo kármico onde todos nós vamos passar como uma população humana. Ok? Todos esses mapas estão sendo feitos para o Brasil ou Batuba. O que eu fiz meio que para mim. No sentido, a gente está aqui, etc. Mas se você mora em Campo Grande, isso já vai ser um pouquinho diferente. Se você mora em Rio, São Paulo, Minas, não chega a mudar tanto. Mas por uma questão de longitude. Após determinadas longitudes, isso pode ser um pouquinho alterado. Por exemplo, amanhã eu vou falar bastante sobre política dado que 2018 é um ano de eleição presidencial. Como eu não fiz esse mapa para Brasília, isso é grosso mapa. É a visão, digamos assim, do Rio, São Paulo em relação ao que vai estar acontecendo. E não exatamente o que vai estar acontecendo em Brasília. Ok? Mas independente disso, eu fiz algumas frases, alguns títulos para cada mês. Certo? Cada mês tem 30 dias. Vocês vão ver que uns começam de 14, outros começam dia 17, outros começam dia 15, 16, etc. Ok? Então, ali em cima, a gente tem o nome dos astros e o símbolo dos astros. Prestem atenção que o nome principal deles está em sânscrito. Por que eu fiz isso? Só de sacanagem? Não. Eu fiz isso porque a ideia é que vocês não entendam Súria como o Sol. porque o que o Súria representa no Diotis não é o que o Sol representa na astrologia grega. Na astrologia grega, onde está teu Sol, diz muito sobre a tua personalidade. No Diotis, não diz quase nada sobre isso. No Diotis, o Súria diz muito mais sobre a tua alma. E é um conceito que na astrologia grega isso não é tão presente assim. Então, para evitar que vocês achem que eu estou falando do Sol do que vocês conhecem de astrologia, potencialmente. Eu não vou falar de Sol, eu vou chamar de Súria. Então, ali está o nome, a legenda deles. Súria, Chandra, Buda, Shukra, Kudya, Guru, Shani, Raho, Keto. Ok? Raho e Keto são os pontos de eclipse. Por exemplo, dia 31 de janeiro, a gente vai ter a eclipse da Lua. Isso significa que o Sol está passando sobre o Raho ou Keto e a Lua está alinhada com o Raho e Keto. Então, basicamente, Raho e Keto, matematicamente, são pontos que definem aonde ocorrem os eclipses. Ok? Eles têm algumas implicações do que isso significa em termos kármicos, mas para vocês entenderem o que é chamado na astrologia grega de cabeça do dragão e de caldo do dragão, vocês podem entender que é as zonas onde ocorrem os eclipses. Quando que ocorre a eclipse? Quando está Sol, Lua sobre o eixo Raho e Keto. Ok? E uma outra informação importante é que o Raho e o Keto sempre giram ao contrário. Se vocês olharem esse mapa daqui, aqui está Capricórnio, aqui, uma cara, por enquanto eu estou falando em grego só para não ficar sânspito. Ok? Aqui está Capricórnio, depois está Aquário, depois está Peixes e etc. Ok? Então, esse gráfico daqui está rodando em qual sentido? Anti-horário. Anti-horário. Certo? Então, todos os astros, no geral, neste mapa daqui estão girando no sentido anti-horário fora Raho e Keto. Não importa se você vai desenhar nesse sentido ou no outro. O que importa é que o sentido dos signos é o sentido natural. É o sentido que o Sol anda. Raho e Keto é o sentido inverso ao que o Sol anda. Então, o Sol sempre anda. Não importa se você vai escrever Capricórnio aqui e Aquário aqui ou aqui, o Sol vai sempre andar de Capricórnio para Aquário. Porque é isso que define esses signos, esses são signos solares, que é o caminho do Sol. Ok? Raho e Keto, no geral, 90% do tempo vão estar andando para trás. Ok? Do outro lado está o nome dos signos dos Rashis. A partir de agora, se você escuta a palavra Rashis, você já sabe que ela significa signo. Dos signos siderais. Tá? Então, está lá. Mesa, Vrishaba, Mituna, Karaka, Simha, Kanya, Tula, Prishika, Dano, Makara, Kumba, Mina. Ok? Eu vou procurar falar nesses nomes e a cola está ali para vocês evitarem pensar que eu estou falando de Capricórnio. Ok? E etc. Tá? Se no início ficar En, An, Kuma, olha, não tem problema. Ok? A cola está ali justamente para vocês An, Kuma. Aí pronto. Tranquilo sobre isso? E a ideia é que uma coisa que eu vou sempre quando estiver falando de um de um mês a gente sempre vai fazer o seguinte a gente vai olhar onde o sol está e o sol sempre vai estar no título ali Surya em Makara sempre o símbolo que está aqui em cima é onde o sol está. Ok? Esse é um acordo que sempre quando aparecer um layout novo aqui isso vai ser assim a gente sempre vai ver como o sol está se sentindo qual é o status do sol e a gente vai ver como o síndico do sol está se sentindo e a gente vai ver como o síndico do síndico do sol está se sentindo e a gente vai ver como o síndico do síndico do síndico do sol está se sentindo e isso no geral vai dizer como vai ser aquele mês A gente está usando essa metodologia Porque essa é uma metodologia relativamente segura Para falar de todo mundo Ok? De outros, no geral, é mais para falar de você do que de todo mundo Mas quando a gente vai falar de todo mundo Essa é uma metodologia E aqui embaixo eu botei, ficou pequeno, mas eu vou ler Como é que está se sentindo cada um deles Está em sânsito E eu vou traduzir Mas a ideia basicamente é o seguinte O dono da casa onde você está Influencia muito como você está se sentindo No que você está fazendo Vou repetir O dono da casa onde você está Influencia muito como você está se sentindo No que você está fazendo Quem mora em um lugar alugado sabe bem o que eu estou querendo dizer Certo? Então a ideia basicamente É que para a gente falar assim, grosso modo, da população geral A gente tem que saber como é que está o síndico do sol Como é que está o síndico do síndico do sol Como é que está o síndico do síndico do síndico do sol E assim sucessivamente A gente sempre vai começar o mês Falando um pouco dessa forma Estamos juntos Boiando Então a partir de agora A gente vai começar a remar Sempre que alguém cair do bote Faz Que aí a gente volta Pega e põe de volta no rápido Ok? A gente vai começar a remarcar o que está o síndico do sol A gente vai começar a remarcar o que está o síndico do sol